Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Score. Tudo sobre o Score. Tem muitas perguntas, né? Você pergunta, eu respondo no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então são muitas perguntas, muitas perguntas, muitas pedidas para que eu fale tudo sobre o Score. Então vou fazer para vocês aqui um resumo sobre o Score para que vocês entendam de vez tudo sobre o Score. É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Muitas pessoas pensam que por ter o Score de 800, 700, no Boa Vista está 600, no Serasa está 800, ele tem direito de ter cartões, tem direito de ter crédito, tem direito de abrir uma conta e ser aprovado. Não funciona assim. O Serasa e o Boa Vista, SPC, o que acontece? Eles são empresas diferentes uma da outra. Então a pontuação que ocorre no Boa Vista não é a mesma que ocorre no Serasa. O que essas empresas fazem? Elas capturam as informações do seu CPF, de tudo que você fez no mercado. Então vamos dar um exemplo aqui das Casas Bahia. Tentar abrir um cadastro e passou por lá e foi feita uma consulta. Casas Bahia está ligado ao Serasa. E aí você fala, nossa, eu fiz um crediário na Casas Bahia e meu Score abaixou no Serasa e no Boa Vista não. Porque uma não é ligada à outra. Outro caso é você falar assim, eu tenho 800 pontos no Serasa, 600 no Boa Vista, fui no banco de um cartão e fui negado. Vocês pensam que o Score externo, que é o Serasa e o Boa Vista, é o mesmo Score que os bancos e as instituições financeiras utilizam. Não é também. Então o Score do Serasa e do Boa Vista é uma métrica, o Score do Serasa e do Boa Vista é um pilar para que as instituições entendam como que você está aí fora. E aí você tem que trabalhar o seu Score também com a instituição. Então você tem conta no Bradesco, por exemplo. E você só utiliza crédito, utiliza crédito e não faz nada com o banco, o seu Score pode ser que seja ruim dentro da instituição. O Score é comportamental. Muitos me perguntam, Leandro, se eu utilizar o cartão adicional da minha esposa, do meu esposo, o Score aumenta? O Score trabalha o titular, não o adicional. O adicional não paga a conta. Quem paga a conta é o titular. Isso na métrica do Score. Então se você tem um cartão adicional que deu para a sua esposa, deu para o seu filho, achando que o Score vai subir porque você pagou em dia a fatura, negativo. Porque ele vai capturar a informação do cartão que foi pago do titular. Então o adicional não entra nesse momento. Tem estudos sendo feitos aí para começar a trabalhar o adicional, mas no momento não. Outros me perguntam se eu comprar produtos do Boa Vista ou da Serasa, melhora o meu Score? Não também. Aquele Serasa antifraude, vou falar sobre ele também no próximo vídeo, não entra, não melhora o Score fazendo isso. No momento nós temos aí quatro vídeos, o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 1 e vídeo 2. Dois vídeos de entrevista que nós fizemos dentro da Serasa com o gerente do Serasa e dois vídeos que nós fizemos dentro do Boa Vista com o pessoal do Boa Vista. Então se vocês não viram esses vídeos, o nome do vídeo é Desvendando o Score do Serasa, parte 1 e 2, e Desvendando o Score do Boa Vista, parte 1 e parte 2, no nosso canal Alta Renda. Score, ele é sozinho, o Score, o Score, ele é individual, o Score não é coletivo. Então outras pessoas me perguntaram se eu sou um funcionário da empresa e a empresa me deu um cartão corporativo e aparece o meu nome no cartão. Melhora meu Score? Não, porque ele captura a informação do titular. O titular é uma empresa CNPJ. Então aquela empresa, sim, terá um Score legal, pagando em dia a sua... Se eu usando e a empresa não pagar o cartão, não é o seu Score que vai influenciar, e sim da empresa. Então também está aí mais uma resposta para vocês aí. Leandro, eu fiquei devendo na instituição X, paguei tudo, não paguei com desconto, paguei tudo e meu Score não aumenta. Aí tem outros pilares, que é atualização de cadastro, o Score ainda pode estar buscando o seu comportamento negativo, o Score pode estar precisando que você faça um cadastro positivo para ele ter maiores informações sobre o seu CPF. Então tem vários fatores aí que estão rodando no seu CPF que pode ser uma das causas de você não conseguir. Outro ponto, Leandro, eu paguei atrasado 3, 4 anos a dívida, paguei com desconto, porque a empresa de cobrança me ligou prezando desconto e eu acabei pagando, e hoje eu não consigo crédito mais. Também é um problema gravíssimo, porque aí você está com uma restrição interna nas instituições onde você teve o pagamento realizado com desconto, o Serasa Boa Vista informa isso para a instituição, e aí você acaba sendo penalizado por ter pagado com muitos anos atrasado, ou você estava até esperando caducar a dívida para conseguir não saudar essa dívida. E aí também o sistema aponta para as empresas que você é um perfil de risco. E o score também ele traça perfis de risco. Então tem pessoas que falam assim, Leandro, eu tenho 18 anos, meu amigo tem 18 anos, e mesmo assim o score dele é melhor que o meu, por quê? Porque o score é comportamental, ele é individual. O seu vizinho mora lá no bairro de Sapopema, por exemplo, o outro mora aqui nos jardins. Então o sistema de score ele captura as informações e traz para o sistema e fala, olha, esse que é um perfil de risco e esse não é um perfil de risco. Por variantes, por várias variantes que estão no seu CPF. Então esse aí é o vídeo de hoje referente a tudo sobre o score. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo referente ao score de hoje. Tá certo? Vamos para os abraços então? Hoje quero dar um abraço para a Guta Bernardes, Guta, um grande abraço para a Edna Jacinto, Ribeirão Preto, em peso aqui no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Chegando já a 100 mil, hein? Daqui a uns dias já estamos com 100 mil inscritos aqui no canal, graças a todos vocês inscritos que dão aquela clicada aí e compartilham nossos vídeos também que está sempre ligado no nosso canal Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um Deus!